Pé em cada degrau, boa, 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 pé em cada degrau Isso, 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 boa, boa, isso, mu Bom, 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 isso, isso, boa, isso, muito bom Isso, 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 boa, boa Estamos aqui almoçando, Elano vai pagar o almoço Eu não posso vir de Barcelona e você tem que pagar o almoço Quase te pegou, hein Cansou Cansou, né Vai mais uma piada, pai Que? Vai mais uma piada, né? Vai mais uma piada, né? Vai mais uma piada, né?